Dezesseis anos Dezesseis anos Dezesseis anos Sou mãe solteira mas já não sinto dor Na minha vida nasceu algo melhor Esta criança me fez compreender A verdadeira reação do meu viver Sou mãe solteira mas não me sinto só E não preciso que de mim tenham dó Tenho meu filho não quero mais ninguém Mesmo solteira não deixo de ser mãe Não me arrepento de ter feito o que fiz Fiquei sozinha mas muito mais feliz Pois mais depressa eu me tornei mulher Esta criança ajudou-me a crescer E quando um dia ela quiser saber Quem é o pai por certo vou dizer Não a censuro se ela lhe perdoar Mesmo sabendo que não a quis criar Sou mãe solteira mas já não sinto dor Na minha vida nasceu algo melhor Esta criança me fez compreender A verdadeira reação do meu viver Sou mãe solteira mas não me sinto só E não preciso que de mim tenham dó Tenho meu filho não quero mais ninguém Mesmo solteira não deixo de ser mãe Sou mãe solteira mas já não sinto dor Na minha vida nasceu algo melhor Esta criança me fez compreender A verdadeira reação do meu viver Sou mãe solteira mas não me sinto só E não preciso que de mim tenham dó Tenho meu filho não quero mais ninguém Mesmo solteira não deixo de ser mãe Sou mãe solteira A verdadeira reação do meu viver 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 A verdadeira reação do meu viver